Central Reggae A partir de agora, você vai ouvir o melhor do reggae music do planeta Músicas, informações, entrevistas, opiniões e cultura reggae Central Reggae Apresentação e produção, Marconi Silva Uma boa noite a todos Iniciando por aqui então mais uma edição do melhor programa de reggae music do Brasil Central Reggae aqui da sua Rádio Nova Cajazeiras FM Veiculado todos os sábados e domingos das 18h às 20h aqui pela sua Rádio Nova Cajazeiras Ligue e participe 32 38 76 35 WhatsApp 987196970 Participe também do grupo do Central Através do número 98803 3910 Dê um toque e vamos adicionar você no grupo Lá tem uma galera super bacana Que compartilha vídeos, opiniões, agenda de shows, músicas Tudo isso no grupo do Central Reggae Chegue junto, tá bom? Obrigado a galera que espera todos os finais de semana Para sentir as vibrações da música de já Tá bom? Aqui do programa Central Reggae Obrigado a você que ouve através do Prefixo 87.9 Você que ouve através do aplicativo da rádio Através do site Obrigado a todos pelo carinho E saiba que é um prazer imenso Todos os sábados, domingo e feriado Está aqui gerando ao vivo o programa Central Reggae Hoje recebendo aqui a galera do Leves e Soltos Na companhia aí do meu irmão, do brother Cabeça, dê um sobe aí cabeça pra galera Opa, estamos aí na fita Leves e Soltos Uma tonelada de reggae aqui na sua Cajazeiras 87.9 E já agradecer o grande convite do nosso querido amigo aí Marcondes E estamos na fita aí pra todos os que vocês puderem saber aí Todas as informações, estamos firmes Pronto, então já já Leves e Soltos aqui no programa Central Reggae Valeu? Vamos iniciar o Central Reggae de hoje trazendo o K-Vibes A música Ice He Made You Nova música da K-Vibe Claro, você ouve aqui no Central Reggae Greetings, this is K-Vibes And I'm also listening to the Central Reggae With Marconi Silva On the radio, Cajazeiras, FEMI 87.9 La la la, la la la, la 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 la, la la, la 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 la, la, la la她 La la, la, la yi I'm say ifック de bronca em buda chat to me And carry miko carry, if you watch a movie I'm say me too dark, man, if you turn down I'm say me too black, man, if you get brown Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lembra não a meekly wait I calla Levanti Levanti Oh, oh, oh Oh, oh, oh So live Live Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todo dia você se queixa Da vida que você tem Mas abre a sua mente Já te deu a vida A vida é o bem Every day you have a pain After life you have Open your mind Já gave you a love Pra tornar forte O seu espírito I will do the work Show me negative things You know what it's wrong Open your mind We so feel Don't each other Na, 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 na Na, 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 na Chama, I'm Zion Come sing me, brother Agora levante Levante Legal, essa é a frequência positiva do Central Regman Nesse bloco ouvimos então Chamai Zayo Fechamos com Chamai Zayo A música Levante Com participação de Sugar Roy And the Fireball Groves Árabe E Conan Ouvimos também Taja Ouvimos também Taja Wix Cantando a música Vibe Ups E Que Vibes Ice Rismedio Tá bom? Nova música Da Que Vibes E claro Você ouve aqui no programa Central Reggae Lembrando que você também Pode participar Através do WhatsApp 9887196970 Ou 88033910 Até as 20 horas Estarei aqui Atendendo a sua participação Valeu Grande Nascimento Guitarra de Edson Gomes Ligada no Central Weber também lá de São Paulo Grande brother Grande guitarrista aí também Obrigado pela sintonia Renata Palierac Também curtindo o programa Central Reggae Lá no Bairro da Liberdade Obrigado a todos aí Pela participação Valeu Grande Binho Grande irmão Aí do grupo Do programa Central Reggae Já conectado conosco aqui Obrigado aí Pela sua participação Valeu 32, 38, 76, 35 Lembrando que você também Pode curtir já já Uma live aí Pelo Facebook Radialista Marconi Silva E também O perfil do Instagram Da Rádio Nova Cajazeiras FM Alô Adiel Grande irmão Sempre também acompanhando o programa Seguem então com a nossa programação O som do Big Mountain Música Baby I Love You Way This is Kino I Love You Way I Love You Way Every Day Every Day Yeah I Want to tell you I Love You Way Every Day Every Day Every Day Yeah I Want to be with you night and day Oh baby Oh baby Please Every Day I Want to tell you I Can see the sunset in your eyes Brown and grey Música Música Oh, baby, I love you, baby Oh, I love you, little baby I wanna tell you I love you I wanna tell you, mama I wanna tell you I love you I wanna be with you now I wanna tell you I wanna tell you I love you This is Michael Shumaya Straight out of Kingston, Jamaica You know what I mean Representing for the Central Reggae Show You don't know all Brazilian Massive Steel So, you know, man like Marconi Silver I love and light Seen Radio Kaya Harris Rastafari My blessing Jalove Rastafari 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Edson Gomes, né? E é da nossa região aqui, né? Com certeza E depois conhecemos Alguns materiais internacionais Que vai fascinando a gente, né? A gente começa a tirar Aquelas frases de baixo maravilhosas Pá, também daqui Foi assim que começou Já tem 19 anos Legal Cabeça, saiba que é um prazer imenso Estar recebendo você aqui, irmão Tá bom? Também, com certeza Uma banda que Com certeza a galera Já conhece o trabalho E muitas pessoas falam Cara, você tem que levar A Leves e Souto lá Principalmente Bebeto do reggae Lá do estado Ô, Betinho O cara de urso Aquele abraço Ali é uma figura Ele fica ouvindo lá Marconi, você tem que levar A Leves e Souto aí Vai com vida cabeça Tô na área, viu, Betinho? Tamo junto Há uns 15 dias atrás Eu pude curtir Uma apresentação Da banda Leves e Souto Lá em Peri, Peri Maravilhoso Muito bom, irmão Parabéns pelo trabalho Que Deus abençoe Luciano e Jeremias, né? Luciano lá da produção Lá de Jeremias Que tem feito essa parceria Com o nosso produtor Geraldo E chegamos até esse projeto Que é o O Circuito Reggae Music Que tá dando o que falar Tá trazendo pra gente Uma grande esperança De poder pisar no palco novamente, né? E poder Levando pra galera A mensagem da Leves e Souto Que é uma tonelada de reggae Com certeza Vamos fazer um reggae de Ancestria Aí pra galera Se ligar um pouquinho Sobre o trabalho Vamos lá Vamos lá Fazer a música de trabalho da gente Sou negro Eu cheguei aqui nos negreiros Plantei cana e café Sobrevivi nas senzalas, ó negro Eu não perdi a minha fé Hoje eu sou carpinteiro Sou pedreiro e jornaleiro Sou o gari rastafari nas ruas Na feira vendedor de picolé Capoeira está no mercado modelo Em graxate na praça da Sé Nos bolsos não tenho dinheiro Nas filas eu sou derradeiro Nas lutas eu sou um guerreiro Nos sonhos eu sou José Eu sou negro 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 Eu sou negro Negro Eu cheguei aqui nos negreiros Plantei cana e café Sobrevivi nas senzalas, ó negro Eu não perdi a minha fé Hoje eu sou carpinteiro Sou pedreiro e jornaleiro Sou o gari rastafari nas ruas Na feira vendedor de picolé Capoeira está no mercado modelo Em graxate na praça da Sé Nos bolsos não tenho dinheiro Nos bolsos não tenho dinheiro Nas filas eu sou derradeiro Nas lutas eu sou um guerreiro Nos sonhos eu sou José Eu sou negro Negro Eu sou negro Valeu, 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 valeu Cabeça, show de bola E agora estamos ao vivo aqui no Face também E a galera pode participar Através do Face, dê um salve aí, Cabeça Aqui tá mostrando você, valeu? Dê a mão, Rasta Foray Uma tonelada, tá no colado Legal, qual é o nome dessa música, Cabeça? Essa música é som negro Quantos álbuns já gravaram, hein? Quantos CDs já gravaram? Rapaz, CD oficial mesmo Nós na banda não temos, nós gravamos alguns CDs Três CDs mais ou menos, foram CDs independente Primeiro foi um brother, já quatro anos Depois que a banda foi fundada Depois gravamos um CD independente que era Irmão Rasta Que tinha, eu acho que 12 faixas E assim, um CD trabalhado De uma forma séria Preocupada em passar A musicalidade da gente pra música Pra que a galera possa conhecer mesmo É esse CD que tá sendo gravado Que é com Timo Brown Com Nascimento e com Gerson Silva Você acha que esse ano ainda lança esse álbum? Acredito que sim Porque nós precisamos lançar esse CD Pra poder lançar o videoclipe E poder fazer uma pequena turnê pela Europa Junto com o nosso querido Timo Brown Pronto, mande alô aí para Nilza Que está curtindo você Ô, querida Nilza Tamo colado Toda a galera do Marotinho aí Tamo junto, viu? Jardim Nossa Esperança, Nova Brasília Filé da Bahia Legal Daqui a pouquinho tem mais Leves e Soltos Aqui no Programa Central Reggae Salvador fez aquele abraço Pronto Enquanto isso a galera pode ligar e participar Através do 32 38 76 35 WhatsApp 9 8803 39 10 Até as 20 horas Muito Reggae Music aqui E também daqui a pouquinho Vai rolar mais a galera aí do Leves e Soltos Aqui no Central Reggae Valeu? Vamos seguir então Com The Blackstone Mais um pouco Com a walk At Passió e Soltos Late last night All the shades were pulled and drawn Way down tight Tchau. 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 Tu és o tipo que não vê, mavé, mavé Mas crê, tudo tem de rever Pois só assim irás compreender O quanto é concreto Tudo tem de rever A noção humana do infinito Para conter em si O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever Pois só assim irás compreender O quanto é concreto Tudo tem de rever O teu dom divino manifesta Enraizado no coração Enraizado, enraizado O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever A noção humana do infinito O sentido para conter em si O caminho a percorrer O sentido a escolher Tudo tem de rever Tudo tem de rever Tudo tem de rever O teu dom divino manifesta Enraizado no coração Enraizado, enraizado Enraizado, enraizado O caminho a percorrer O sentido a escolher O sentido a escolher Tu és do tipo Tu és do tipo que não vê Má vê, má vê, má vê Má vê, má vê, má vê Este é Rasparo E eu também estou ouvindo O Central Reggae Com Marcon Silva No novo radio Calle Aceras FM 87.9 Fuego! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andei, andei, pelas ruas pedindo, mas ninguém me entendeu Corri noite adentro fugindo, no escuro da alma do breu Dormi numa lata de lixo esperando o mofeu, mofeu Cadê meus sonhos de vida? Que desapareceu, cadê a minha dignidade? Que um dia se perdeu, cadê meus sonhos de vida? Que desapareceu, cadê a minha dignidade? Que um dia se perdeu, andei, andei, pelas ruas pedindo Mas ninguém me entendeu Corri noite adentro fugindo, no escuro da alma do breu Dormi numa lata de lixo esperando o mofeu, 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 mofeu Bora maluco Uh, 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 uh Tchurum, eenananana Uh, uh, tchururu Uh, uh, danananana Uh, uh, ururu Uh, uh, tchurananana Uh, uh, u, ururu Cadê meus sonhos de vida Que desapareceu Cadê a minha dignidade, que um dia se perdeu? Cadê meu sonho de vida, que desapareceu? Cadê a minha dignidade, que um dia se perdeu? Andei, andei, pelas ruas perdindo Eu sou Jeremias Se perdeu, corri noite adentro, fugindo No escuro da alma, do breu Dormi numa lata de lixo, esperando Morfeu, 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 Morfeu Uh, uh, tchururu Oh, oh, tê-na-na-na-na Let's up, uma tonelada de reggae, leves e soltos Obrigado, Eric Prince, na fita Leves e soltos, esperando Morfeu Beleza, leves e soltos, fazendo um reggae jam session ao vivo Quem tá mandando um salve pra você aqui é Ed Bion Oh, querido Ed Bion, irmão, eu tô em matéria Grande compositor, né, cara? Oh, mano, na fé, graças a Deus, tamo junto sempre Maior respeito, maior carinho também pela figura do Ed Bion Gosto muito desse irmão Parabéns E é regueiro também, viu Regueiro também, um grande compositor Um dos grandes compositores aqui É, tem um beijo no coração, mano Viola de doze mesmo, já gravou muito o trabalho do Ed Bion Valeu, Ed Um abração, meu irmão Obrigado aí pela sua participação através do Facebook Valeu, daqui a pouquinho tem mais leves e soltos 32, 38, 76, 35 WhatsApp, 98803, 3910 Seguindo então com o Central Reggae ao som de Chico César Padre, entende é de missa Marconi Silva, entende é de reggae Central Reggae Hmm, hei, wei, oh, 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 oh don't be hot now- st platform-com-ту-do-amstanded out at the sunset rode-des이다ides-cond Peru Oh we, we, oh, 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 we, oh. Ah, we, we, oh, oh. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas suas luzes E desejo como ao ar, mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos chefes arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz com azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo Verde faz com azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Pra enfeitar amores gris Com amarelo elo Com amarelo elo Com amarelo elo Com a força do pensamento 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 Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz com azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz com azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Com a força do pensamento Com a força do pensamento Música Você está ouvindo Central Reggae com Marconi e Silva We are hot fire In a dissidance Hot fire Viola we are hot fire In a dissidance Hot fire Chati chatty mouth You want to know your culture Chati chatty mouth You want to know your culture This is Clinton Ferron I'm also listening to the Central Reggae With Marconi e Silva On fire With Dea Voila I'm feeling good myself You know what I mean That's why I'm smiling I'm laughing Because you know what It's music Laugh to laugh It's excellent Excellent for the soul Love you I love you Yeah 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 The rich man Poor man Bigger man Teeth Everyone claim That to them And the chief The rich man Buy The poor man's life The poor man Take away The big man's wife Don't cry My brothers Don't cry My sisters Tears won't Change the situation In just the phone The phone My reaction Yeah You step down Fire Fire Burn Play With the puppy Puppy Lick your mouth Stand up Strong You got to know Where you belong To the weak ones Now We soon Become strong Everything will soon Be out Yeah And soon As the war winds over The children Will be free To come over Singing And And They're Ready To take over Have some Fade Have a little Fade Well Well Everything will soon Will soon Be out As soon As the war Is over The children Will be free To come over Singing And And They're Ready To take over House of Fade Have a little Fade Oh The rich man Poor man They come And Everyone Claims That To them And They cheat The rich man Buy The poor man's Life The poor man Take away The big man's Wise Don't cry My brother Don't cry My sister Tears Going Turn The situation In just a form In just a form A form of free action Tell you When you step on Fire Fire Burn you Play with The puppy Puppy Little man Stand up Strong You got to know Where you belong The weak ones Now Will soon Becoming Strong Yeah Yeah Whoa 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 Don't cry Don't cry And I just I just Can't make it I'm slaving Every day For my living Slaving so hard I'm working Every day In the cold night Working so hard My wife and my kids Are crying Crying so bad My wife and my kids Are sighing They look so sad I'm ending I ain't got no money Can life be so funny What's wrong with my plans Oh yes Oh yes Look like the sun Don't shine for me Again But I know the sun Will shine for me Again Lord knows Yes Yes I just can't take it And I just I just can't make it I'm slaving Every day For my living Slaving so hard I'm working Every day In the cold night Working so hard Ah 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 But why All the same Baby All right Please Help my mom I'm slaving I'm slaving Every day For my living Slaving so hard I'm working Every day In the cold night Working so hard Ah 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 I'm gonna get no money You can't let it be so funny What's wrong with my Legal We the people band Grande banda Uma das grandes bandas jamaicanas Que acompanhou o artista como Gregory Isaac, Dennis Brown Um cara extraordinário Lloyd Park no vocal Grande artista né? Com certeza Maravilhoso trabalho Isso aí já acompanha um tempo né? Lloyd Park A galera conhece muito o trabalho do Lloyd Park Quando ele gravou né? Um Quando o Gregory gravou um CD ao vivo aqui no Brasil E ele canta umas 4 ou 5 músicas nesse álbum do Gregory Isaacs E tocando baixo né Cabeça Que é bem difícil né? Tem mais complicado fazer ele de baixo Você que é músico, que é instrumentista também Com certeza, eu toco baixo também e é muito complicado tocar baixo e cantar Realmente o cara tem que ser fera É Genilto Miranda, um abração pra você em Cajazeira 7 Eu vim no Central Regue Dea também, curtindo aqui através do Facebook Obrigado a galera também que estão ouvindo através do aplicativo Participando através do WhatsApp da rádio Você também pode participar através do 87196970 Valeu Camila em Cajazeira 5 Curtindo a vibe do Central Parabenizando ao Cabeça Obrigado Camila E disse que gostaria de curtir um som de Bob Marley aí pra você fazer também Olha aí Pode ser? Pode ser Vamos lá então, mas antes Quero dizer que você ouviu nesse quarto bloco do Central Além do With The People Band Você ouviu o Clinton Ofero ao vivo na República do Reggae Ele que vai estar mais um ano né? Clinton Ofero já virou tradição aqui no Reggae Music Nos festivais de reggae aqui na Bahia Já rolou aqui em Cajazeiras Pela segunda vez que vai se apresentar na 16ª edição do República do Reggae Então se liga aí que vai ter muito Reggae Music Daqui a pouco eu vou estar divulgando a grade das atrações internacionais E apenas uma atração nacional confirmada até o momento Que é Cine Calmon Tá bom? Mas vai rolar The Congos Vai rolar Clinton Ofero Vai rolar The Gladiators E muito mais Se liga aí que o República do Reggae esse ano vem com todas as forças Cabeça Vamos fazer uma do Bob Marley aí pra... Vamos lá fazer o Bob Marley Que amanhã temos lá no trio Bob Marley com o Leves de Souza Tributa Bob Marley amanhã, não é isso? Isso aí Vamos lá então mesmo O comando é seu Na 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 Música Música Forget your weakness and dance Forget your sickness and dance Hey Rust up living get so high Leave job for the child to cry Now the weak Mouth get strong They say Oh What a tribulation Them belly full but we hungry Hungry ma There's a hungry ma I wait not for but me Tarty tough I not tell you but if you Na na Wait not for A party rule but if you Na na I said I'm hungry ma Hungry ma Una tonelada Na 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 Então convida novamente a galera aí, cabeça E aí vamos lá, galera, já agradecendo a todos que compareceram aí nessa rádio Pra poder curtir o som da gente na Caiazeiras FM 87.9 Toda a galera da banda Leves e Soltos, aquele abraço Novo Marutinho, em peso geral do nosso produtor Então vamos lá, curtir amanhã Lá perto do Largo do Caranguejo, Naitinga Uma tonalada de reggae com Jeremias Gomes, Leves e Soltos, Sinti Caia e Family Reggae Valeu, Silvão, aquele abraço Pronto, vai ser num trio, né, cara? Trio, com certeza, aberto pra galera curtir Som maravilhoso de já, poderoso de já E tem o apoio também da Prefeitura lá de Laura de Freitas Grande Silvio Rasta, grande irmão Aquele abraço ao secretário de Laura de Freitas que tá proporcionando essa festa pra gente também, né? Com certeza E a Luciano, que também tem lutado pra conseguir com que a gente possa Luciano também é guerreiro, né? É isso aí Representando bem aí com Jeremias Gomes Fazendo acontecer Luciano, valeu Luciano, um abração pra você Espero aqui bem em breve trazer nosso amigo Jeremias Gomes Ô, maravilha Silvio Rasta, um abração pra você, irmão Acompanhando também aqui pelo Face, valeu, valeu, valeu ele Que é, né, idealizou esse projeto aí Com certeza vai fazer rolar muito reggae music amanhã Cabeça, vamos fazer mais um som aí, cara? Vamos lá Manda aí que o comando é C Fazer uma música em homenagem às mulheres Do nosso querido Brasil, Aronio Ofereça então para a Dea aí que tá ouvindo o Central Muladea Curtir esse som maravilhoso de dia para as queridas mulheres do Brasil Diga não à violência às mulheres, pelo amor de Deus Valeu, Luciano Rudes, da Futuro do Reggae Quantos felinos querem essa gata De olhos castanhos, unhas afiadas E de coração feroz E a tua voz, teu miado meigo Ninguém jamais ouviu Tem pelo sedoso, gostoso, macio Sem saber o tempo pra amar Será que há tempo pra amar? E se não há o que fazer? O que dizer? O que pensar? O que esperar? Eu só quero que você me leve Isso há de ser tão bom Você tem um cheiro leve Suave como a luz neon Eu só quero que você me leve Isso há de ser tão bom Você tem um cheiro leve Suave como a luz neon Quantos felinos querem essa gata Querem essa gata De olhos castanhos, unhas afiadas E de coração feroz E a sua voz, teu miado meigo Ninguém jamais ouviu Tem pelo sedoso, gostoso, macio Sem saber o tempo pra amar Será que há tempo pra amar? E se não há o que fazer? O que dizer? O que pensar? O que esperar? Eu só quero que você me leve Isso há de ser tão bom Você tem um cheiro leve Suave como a luz neon Eu só quero que você me leve Isso há de ser tão bom Você tem um cheiro leve Suave como a luz neon Tem só Mary Jane Olha a canção das mulheres E aí, Manu Dias E as Levetes E aí, Negadai E aí, minha querida Sintam-se abraçadas Quantos felinos Querem essa gata Show de bola, cabeça Esse é o Central Reg Trazendo, apresentando pra você aí Um trabalho aqui da nossa região Do Marutinho, né? Né, cabeça? Com certeza Uma tonelada do novo Marutinho Pronto, legal Então, fazendo reggae music Aqui na Cajazeiras FM Obrigado a todos Que estão curtindo aí Através do Facebook Mande um salve pra galera Novamente aí, cabeça Márcio Rutz Ô, Márcio Rutz Tamo junto, viu? Tamo escoladinho aí, viu? Amanhã tamo lá em Lauro Largando doce A Deia agradeceu a música aí Ô, Deia Com certeza Bob Marley Sempre bom, né, velho? É a nossa principal referência Apesar de que hoje A gente tem outras músicas Não, ela tá agradecendo Aqui a música que você fez Para as mulheres Ah, Felinos O nome dela é Felinos Legal, legal, legal Menezes, um abração pra você Me ligou novamente aqui Cobrando a música da Tribo de Já Vai rolar agora Confronto Mental com a Tribo de Já Valeu? E para você que ligou o rádio agora Saiba que já rolou No Central Reggae de hoje Que é Vibe Estágio Wix Chamaisaio Big Malt Maika Shemai The Willers Itana The Blackstone Dona Leda Rise Sparrow Chico Cesar Clinton Ferro E Lord Park Foram então as bandas Que até o momento Passaram aqui Pelo palco Do Central Reggae Vamos seguir então Daqui a pouquinho Tem mais Leves e Soltos Enquanto isso Você participa Através do WhatsApp 987196970 Ou através Do WhatsApp Aqui também Do Central Reggae 988033910 32387635 É o telefone Para você participar Do Central Vamos lá então Seguindo com o Central Reggae Ao som da Tribo de Já Frequência Positiva Central Reggae A cada cabeça A sua sentença O dia crucial Da batalha Chegou Pode chamá-la De Armagedon Na tua cabeça Acontece o combate moral O conflito mental Entre o bem e o mal Talvez você não perceba A tempo O quanto esse conflito É fatal O teu destino É traçado A cada pensamento A luz ou as trevas Podem ser O seu destino Final Mais e mais Irmãos Caem cativos Seduzidos pelo inimigo Feito aos escravos Da ilusão Mais e mais Irmãos São batidos Por ideais negativos De autodestruição Tente decididamente Tente Conter o assédio Do mal Que quer dominar Tua mente Até te tornar Um doente Terminal Lute Destemidamente Lute A batalha espiritual Quem tem já não tem E também não se ilude O apelo do poder temporal De autodestruição Tente A batalha espiritual Tente A batalha espiritual Talvez você não perceba Mais e mais Mais e mais Irmãos Caem cativos Seduzidos pelo inimigo Feito aos escravos Da ilusão Mais e mais Irmãos São batidos Por ideais negativos De autodestruição Tente decididamente Tente Conter o assédio Do mal Que quer dominar Tua mente Até te tornar Um doente Terminal Lute Destemidamente Lute A batalha espiritual Quem tem já não teme Também não se ilude O apelo do poder temporal O apelo doente De autodestruição A batalha espiritual A batalha espiritual A batalha espiritual Marconi Silva Central Reggae When I talk about Central Reggae You see this radio station Play, be a rude sound Play, be a positive sound So this is Sugar Ray from the Fireball Crew And Zareb Conrad Crystal, you're there But Zareb, sing a thing Coming in hot, hot, hot Central Radio Come to burn up this part Smart, smart Marconi Silva, Salvador, Brazil Burning What them do so far? I don't know what I like If you don't want to get happy I don't know Ay, 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 ay Sugar Ray Conrad Crystal And Yappy Rock Ay, 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 ay Oh, 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 oh Who are, who are you to judge me? You not give me nothing Who are you to grudge me? Jaja put him blessing upon me And you can try your very best But you cannot take it from me Oh, me Only Jaja can judge me Don't you see you make the angels surround me Live in a glass of stone to stones You can't say me never tell you so So I joke when you kick back And relax And observe what I want Say I don't like how me see you But that is your opinion And I never asked for it in the first place If this was baseball You couldn't reach first place Yeah, what me say Enough of them not like me True me and do me want a thing Me know the business Too much how I paste One of them a fling And if me was a bird Then clip me wing And ask them But then don't like me For them not have a reason Who are Who are you to judge me? You not give me nothing Who are you to grudge me? Jaja put him blessing upon me And you can try your very best But you cannot take it from me Oh, me Only Jaja can judge me Don't you see you make the angels surround me Live in a glass of stone to stones You can't say me never tell you so Hey Everything me do them always make it concern them When them see me a walk Say them a make it them problem Do me ting and it a shot And every day it upon them Them no one see nothing good We not like them Hey Them who da love for you Me blood flow down the drain Hey Them who da love for you See me get a shot In a de brain Hey And if me dead They wouldn't complain Still some will tell me Say that's just the price of fame I say Them only see me an attack You don't know me But you know me long time You don't grow me I shot them love chat I shot them love chat I saw them stay In the ah, 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 ah Them only see me an attack You don't know me But you know me long time You don't grow me I shot them love chat I shot them love chat I saw them stay In the ah, 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 ah Who are you to judge me? You not give me nothing Who are you to grudge me? Jaja put the blessing for me And you can try your very best But you cannot take it from me Oh me, only Jaja can judge me Don't you see you make the angels around me Live in a glass house, don't you, don't You can't say me, never tell you so Who are you to judge me? You not give me nothing Who are you to grudge me? Jaja put the blessing for me And you can try your very best But you cannot take it from me Oh me, only Jaja can judge me Don't you see you make the angels around me Live in a glass house, don't you, don't You can't say me, never tell you so Greetings, this is Janine Representing for Central Reggae With Marcon Silva Out of Salvador, Brazil Keep it locked I have a little joviny in Orlando O que é isso? 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 Tanto frisson, que hoje a noite vai rolar A festa lá na cachoeira, na beira da fogueira Tudo pode acontecer, é sexta-feira Toma uma cerveja, vem viver a vida Esquece o mundo, vem sim, vem brigar Brigar Uh, 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 uh Brigue Uh, 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 uh Vem brigar Uh, uh, uh Brigue Uh, uh, uh Eu tenho consciência, pois lutei pra conseguir Com minha mente aberta, faço o que eu tô afim Busca a liberdade que está dentro de você Quem tem mente aberta, sabe o que tem que fazer, meu irmão Brigue Uh, uh, uh Regue Uh, uh, uh Regue Regue Uh, uh, uh Regue Uh, uh, uh Eu tenho Eu tenho consciência, pois lutei pra conseguir Com minha mente aberta, faço o que eu tô afim Busca a liberdade que está dentro de você Quem tem mente aberta, sabe o que tem que fazer, meu irmão Regue Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vem regar Uh, uh, uh Woods, rock e regue Show de bola, show de bola, show de bola Parabéns pela cabeça aí Festa na Cachoeira Como é o nome da música? Festa na Cachoeira Composição sua, não? Composição de Henrique Braga Muito bom, muito bom Faz parte também do repertório da banda Da Leves e Souto E do novo CD vai estar também No novo CD? Essa daí tá de fora Tá de fora A escolha que fizemos foi uma escolha mais séria Essa aí é mais festa Tá bonito também, tá lindo o CD Pronto, legal O Willian José Um abração pra você Natalice também O Willian Rafael A galera curtindo através do Facebook O Big Up especial para todos vocês Obrigado aí pela participação E saiba que até às 20 horas A música regue vai pulsando forte aqui Logo após o Central Regue Já já vai estrear um programa de rap aqui na rádio Até o momento os meninos não chegaram, né? Mas é bem provável que estreia hoje Ou vai ser no próximo sábado Não sei bem informar Mas me parece que é hoje Então vocês ficam ligados aí daqui a pouquinho Valeu? Vamos seguir então com o Central Daqui a pouquinho a gente volta pra finalizar Trazendo novamente essa artista jamaicana Que eu tenho o maior carinho O maior respeito Por sua pessoa Que Vibes O nome da música é Pull Up E ofereço aí para o DJ Raspeu Todo, todo selecta Todo DJ de regue Tem que ter essa pancada aqui Essa música tem tudo a ver com vocês Fala aí sobre o trabalho nosso De divulgar De tocar as músicas regue Para o público Vamos então seguir com o Central Regue O som de K-Vibes A música Pull Up This one going out to the North, South, East or West Digital or Analog We are fearless Also nafe pull up Yeah Greetings This is K-Vibes And I'm also listening to The Central Regue With Mahkoni Silva On the Radio On the Radio Kajaziras FEME 87.9 This one going out to the North, South, East and West Digital or Analog Digital or Analog We are fearless A sound nafe pull up When them hear this When them hear this Yeah one dem afe pull up Man a shoot rifle and gun Dem afe pull up All firecrackers afe down Dem afe pull up A sound nafe pull up Sound nafe pull up Back in the days We used to spin back Now everything got digital Fifty man Pan one version Fifty man Vice in special Music we abuse When the lyrics that we chose Taking the whole world down Well there is room for every man to spell the truth With power and sound A sound nafe pull up When them hear this Yeah one dem afe pull up Man a shoot rifle and gun Dem afe pull up All firecrackers afe down Dem afe pull up A sound nafe pull up Sound nafe pull up When them hear this Yeah one dem afe pull up Man a shoot rifle and gun Dem afe pull up All firecrackers afe down Dem afe pull up A sound nafe pull up Música 50 man on one version 50 man vice and special Music we abuse when the lyrics that we choose Taking the whole world down Well there is room for every man to spin the tune We're power and sound Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah Pull up, pull up, pull up Pull up, pull up, pull up Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah One letter One letter One letter One letter Um amor, um só amor Um amor, um só amor Amor de mim pra filho de irmão para irmão Amor universal trazendo a cura da nação Amor é um remédio para mim e pra você Não há dinheiro que cumpre e não se acha pra vender Eu tô cansado de tanto blá 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 Seja verdadeiro, olhe no olho pra falar Muitas pessoas tentam banalizar Amor é coisa séria que não se pode brincar Eu tô cansado de tanto bomboclar Seja verdadeiro, olhe no olho pra falar Muitas pessoas tentam banalizar Amor é coisa séria que não se pode brincar Um amor, um só amor O que é um amor, um só amor Um amor, um só amor O que é um amor, um só amor É um sentimento que eu não canso de falar É energia positiva que se espalha pelo ar Um gesto de carinho, humildade e compaixão Amar o inimigo como ama seu irmão É dentro da família que devemos começar Atitudes conscientes que vem para derrubar Aprender, educar Compreender, respeitar Se tiver algum problema nós podemos ajudar Eu tô cansado de tanto blá 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 Seja verdadeiro, olhe no olho pra falar Muitas pessoas tentam banalizar Amor é coisa séria que não se pode brincar Eu tô cansado de tanto bomboblar Seja verdadeiro olhe no olho pra falar Muitas pessoas tentam banalizar Amor é coisa séria que não se pode ligar E aí, e aí, e aí Legal! Yuti Slyo, fechando então Mais um bloco do Central Reggae Bom trabalho Infelizmente a banda não existe mais, né? Que foi, como eu já falei em edição anterior Foi um trabalho montado apenas para produzir esse álbum Chegou também a se apresentar em um programa da Globo Quase ganhava o prêmio Grande banda, grandes músicos aí que se uniram E produziram esse trabalho maravilhoso O nome da música, Um Amor Certo? Nesse bloco vimos também Que é Vibes cantando Pull Up Direto de Ginstall A Jamaica aqui para o Central Reggae Cabeça, infelizmente, chegou o final do programa Central Reggae Maravilha Tudo que é bom dura pouco, né? É, com certeza Só agradecer a Deus por tudo Agradecer a você Toda a equipe que está de parabéns pelo convite aqui Espero voltar outras vezes Poder aproveitar e, claro, né? Baixar o aplicativo e poder ouvir a gente Vamos baixar o aplicativo Porque o que eu ouvi aqui hoje Só seleção, viu? Pronto Grande Luiz Cardoso da banda Celebration Ligado no Central Ouvindo através do Prefixo 87.9 Também através do Facebook aqui Obrigado, obrigado a todos pela participação Lembrando que amanhã Se assim o nosso Deus permitir Estarei de volta aqui firme e forte Fazendo o programa Central Reggae E convido a você também Para curtir amanhã O Tributo a Bob Marley Não é isso, cabeça? Com certeza Lá com Jeremias Gomes Leves e Soltos Sinta e caia aí Family Reggae Direto de José Ramos Na Praça José Ramos Lá na Itinga, viu gente? Rays King Tchê Rasta fareble zap, mano Obrigado, obrigado aí Luiz Cardoso Luiz Cardoso na figura Tá aqui Tá bom, valeu Luiz Um abração Grande irmão Luiz do Reggae Obrigado a todos que curtiram aí Através do Facebook Certo? Obrigado a você que participou Através do WhatsApp Através das redes sociais da rádio Obrigado a você também Que ouviu através do Prefixo 87.9 E amanhã Se assim o nosso Deus permitir Estarei de volta Valeu cabeça Dê um tchau pra galera aí Tchau, bless my big up Leves e Soltos Uma tonelada de reggae Valeu galera Um abração a todos E até amanhã Valeu Geraldo, maluco Pronto Se assim o nosso Deus permitir Estarei de volta amanhã Fui Send another Moses Send another Moses Tchau, tchau Tchau, tchau Oja, oja Porque o que não é morto, não é done Mideia na Babylon Fighting na Babylon Send another Moses Send another Moses For the road is to rock it For Iman alone to tarry The Lord is to heavy For Iman alone to tarry Send another Moses Send another Moses Another Moses Another Moses Send another Moses Another Moses Another Moses Another Moses Another Moses Tchau.